Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como pegar o golem aqui do Link, tá? Esse golemzão gigante, que é um companheiro secreto que a gente pode pegar dentro do jogo. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo que o normal, mas vai valer a pena pra você pegar esse golem aqui, porque é meio complicado, eu vou explicar certinho, ok? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é usar essa torre aqui pra você poder subir lá pro céu, certo? E ao subir lá pro céu, você vai precisar chegar nesse ponto do mapa aqui, beleza? Exatamente onde tá esse ponto vermelho pra você facilitar. Recomendo você usar algum veículo que seja mais fácil pra você chegar lá se você não tiver muita estamina, e a gente vai chegar naquela localização ali, que vai ter uma ilha secreta pra gente poder entrar, ok? Ok. Bom, chegando perto da ilha, você vai começar a ver tipo um estádiozinho ali, e ali no meio que você tem que entrar, tá? Conforme você vai se aproximando um pouco mais da ilha, vai ficando tudo mais embaçado, né? Então eu recomendo que assim que você ver o estádio, você já mira lá pra dentro, já marca um pin ali pra você saber onde você tá caindo, ok? Aí você vai cair direto, e se você caiu certinho, você vai cair em cima de um shrine, ok? Aí você pega aí, coloca o seu checkpoint, você vai precisar de 10 corações pra poder pegar esse companheiro por causa dessa porta aqui. Você vai precisar forçar a porta, você vai precisar utilizar todos os seus 10 corações pra gente poder fazer o esqueminha de pegar ele, beleza? Não existe algum... eu tentei com alguma comida, eu tentei reviver, mas não funcionou, então realmente você tem que ir atrás dos 10 corações, tá? Abrindo a porta, maravilha, a gente abriu, a gente vai entrar lá dentro e vai ter uma máscara aqui dentro, onde a gente vai ter que montar um avião pra poder levar ela pra localização que vai marcar basicamente no seu mapa, né? Essa vai ficar uma linha verde na máscara, então é só você seguir a linha verde sem nenhum segredo pra você chegar no local exato onde o jogo tá pedindo pra você levar a máscara, beleza? Então você vai levando até lá, vai andando com o seu avião, né? Você monta, que vai ter todas as peças ali e assim que você chegar no local, né? Que é tipo um totem, você gruda a máscara aqui, tá? E vai aparecer uma ceninha onde ela vai acionar ali o totem e vai abrir uma passagem secreta que a gente vai ter que entrar lá dentro pra podermos seguir com a quest, beleza? Vai aparecer a ceninha, você pula a ceninha e você vai aparecer com a máscara da mão. Você tem que levar ela lá no fundo, né? Lá onde tá marcando, até chegar nesse exato local, beleza? É só você posicionar a máscara certinho aí, aonde que você vai conseguir encaixar ela ali na parede, tá? É só você encaixar bonitinho, que vai ficar de boa. Chegando perto. Beleza, encaixou a máscara, vai aparecer mais uma cena e você vai ter essa área aqui. A partir de agora, o jogo vai mostrar pra vocês esses quatro lugares aqui que eu tô mostrando, né? Ficam bem próximos aqui onde eu tô, né? Tem um aqui, vai ter outro bem ali também, ó, tá vendo? Outro lugar com a lanterna verde, como vocês podem ver. Né? Um aqui também, outro ali, ali embaixo e outro aqui do lado. São quatro no total, vão estar bem próximos, então você pode usar um veículo pra chegar até eles. O primeiro deles é a Left Arm Depot. Eu vou deixar o nome aí na tela pra vocês saberem o puzzle que é, pra ficar fácil pra vocês resolverem. O primeiro puzzle, você vai ter que colocar as rodas aqui nesse... Nesse armário, nesse lugar onde fica o pedaço do braço dele, né? Do robô. Você vai colocar essas rodas da máquina. Vai colocar... Vai pular com o link ali em cima, tá? Pra você poder atravessar a lava. Não é difícil, é só você fazer isso bem tranquilo. Beleza? As peças estão ali atrás. Aí, o segundo a parte do puzzle, você vai ter que colocar uma roda, encaixar a peça da roda aqui em cima, de forma onde você encaixe o negócio no trilho também, e você consiga subir em cima e atravessar isso aqui com a roda, beleza? Pode demorar um pouquinho, pode bugar um pouco, né? Tem que posicionar certinho pra você poder funcionar, mas quando der tudo certo, você vai simplesmente atravessar e você vai ter que levar agora esse pedaço lá pro robô. Assim que você chegar próximo ao robô, esse vidro vai quebrar com o braço dentro e você vai só colocar. Beleza? Não tem uma ordem específica pra você poder fazer os puzzles. Você pode fazer na ordem que você quiser. Na maioria não são puzzles muito difíceis, mas só deixando a solução dos mais complicadinhos que eu achei pra facilitar pro pessoal que tá assistindo, beleza? Bom, segunda peça é o Ride Arm The Pot, que a gente vai lá. Tô deixando o nome pra você ver qual o lugar que é certinho. Bom, esse segundo aqui, ele é mais complicado. Você tem que colocar esse negócio aqui, meio que inclinado, né? Colocar o pedaço da arma na caixa, meio inclinado dessa forma e colocar a roda de forma que isso aqui vai rodar em cima desse negócio de... que tá elétrico ali e vai levar pro outro lado. É o jeito que eu achei pra levar ali. Você também pode colocar um balão, pode colocar um foguete, mas eu achei esse jeito bem tranquilo. Depois você vai atravessar pro outro lado e você vai simplesmente montar tipo um carrinho depois pra você poder atravessar a corrupção aqui embaixo, pra gente poder levar até o robô de novo, tá? Ok? Eu não tô mostrando todas as partes da dungeon pra você andar ali, que eu acho que não precisa porque é basicamente uma linha reta depois que você resolve o puzzle. Aí você vai levando. Você pode levar, tomar o dano da corrupção e ir levando normal, né? Porque eu acabei fazendo isso, porque eu não consegui... botar o carrinho muito reto. Aí você vai levando lá pro robô também. Como você pode ver aqui, ó, tranquilinho. Leva pra perto do robô, vai quebrar, né? Enquanto toda vez que você chegar perto, você tem que desmontar ali as peças acopladas pra ele poder quebrar, beleza? E você coloca aí no braço direito, tá? Bom, agora a gente vai pra próxima parte, a penúltima parte, que é o Right Leg The Pot. Vai ficar na parte de cima aqui, ok? Esse puzzle aqui, você vai resolver da seguinte forma. Você vai colocar o vidro onde tá o pedaço da perna do robô aqui, né? Vai encaixar ele nesse negócio aqui. Vai ficar meio nesse trilho, né? Encaixado no trilho. Você vai colocar um fan aqui atrás e vai subir aí em cima também. Aí você bate e você vai andando pelo trilho até a parte final, beleza? Você vai andando por aqui e você vai conseguir levar aí o seu... Aí, levei uma caixada na cabeça, mas tudo bem? Consegui levar a quarta, terceira parte, né? Por o robô. Você pode derrubar, não tem problema deixar cair, então você pode jogar lá do alto também. Facilita bastante. E agora é só você encaixar. A última parte, eu acabei perdendo a gravação, mas ela é bem simples. Você tem que rampar a outra parte da perna num riozinho. Vai ter uma rampinha lá, você vai colocar um foguete na caixa, ela vai rampar pra chegar do outro lado. É só isso, tá? É que eu não consegui gravar, realmente eu perdi a gravação. Eu achei que tava gravando e não tava. Aí você vai aparecer a ceninha de você pegando o robô e tal, depois que você montar as quatro peças, tranquilo. E você vai andando, o jogo vai te levar... Vai aparecer no mapa, né? O local que você tem que ir com o robô e você vai ganhar, vai ter uma luta contra um boss. Esse boss aqui, ele não é complicado, mas ele é meio chato, né? Recomendo que você tome um pouco de cuidado. O objetivo de derrotar esse boss é você bater nele pra ele bater as costas ali naqueles arames pra ele levar o dano. Então ele não leva dano, tá? Então você bate nele dessa forma pra ele levar o dano. O jogo vai te ensinando ali que você pode acoplar várias coisas, fazer fusão com o seu robô também, com tiro, com choque. O choque é o mais útil aqui, viu? Então ajuda bastante. Você dá um canhão também, que você dá um tiro de longe, o boss já atordou e você vai batendo até ele bater as costas ali no arame, beleza? A segunda parte é basicamente a mesma coisa, só que ele vai começar a voar, né? Mas depois ele desce de um tempo e você simplesmente continua fazendo da mesma forma até a luta finalizar, beleza? Aí você vai batendo nele e basicamente vai acabar com tudo, tá? Aos poucos vai dropando algumas coisas no próprio ringue e você vai usando a fusão aí com o robô, tá? Bom, pegando o robô é bem simples, né? Você vai derrotar o boss, o jogo vai te dar o summon do robô e você vai poder utilizar normal pelo menu, né? Não tem muito segredo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Valeu!